Porto Alegre é linda e boa de se viver, mas é também a 17ª capital em qualidade de educação e a 18ª em saúde da família. A cidade teve conquistas nos últimos oito anos, mas continua vendo a insegurança crescer dia a dia. São essas as questões que quero debater no segundo turno. E é pra isso que eu peço o teu voto para falarmos sobre a cidade que temos e a cidade que queremos. Legenda Adriana Zanotto